Quando, minhas paixões para passear. Fuquinha, a Chiquinha e claro, o Megão no peito aqui. Como diz Benjó, sou Flamengo, tenho fuz com violão. O fuz com violão e a Chiquinha. E a Chiquinha, e a Chiquinha aqui, ó. E a Chiquinha, a Chiquinha, a Chiquinha, a Chiquinha também é mesmo. Chiquinha, para Chiquinha. E a Chiquinha, Chiquinha? Chiquinha, Chiquinha, Chiquinha. Olha o manto sagrado aqui, Chiquinha. Levar a Chiquinha para passear minhas três paixões aqui. Chiquinha, o Fuca e o Megão. Aqui, ó.